O que aconteceu? Cadê o Sasuke? Onde ele está? Vamos lá, solte seus sentimentos, Sakura. Vamos, tudo bem. Um shinobi nunca demonstra seus sentimentos. Não importam as circunstâncias. Sentimentos são fraqueza. Você não tem ideia do que é a verdadeira força. Eu diria que estou decepcionado. Por que está aqui? E quem são esses caras que estão com você? Você é muito caro. Então decidi tirá-lo da folha de pagamento. Ora, ora, Kakashi. Parece que nossa luta acabou. Já que não trabalho mais pro Gatu. É, acho que tem razão. Ah, eu queria que estivesse vivo pra sentir. Se afasta! Se afasta dele, desgraçado! Usa a cabeça. Ah! Depois de tudo que ele fez por você, Haku viveu por você! Por acaso, tem alguém a quem você aprecia? Pra quê? Por você e seu sonho! Só quero tornar o sonho dele realidade. Você fala demais. Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Então, o Gato começou a língua. Garoto, me dê sua kunai. Toma! Toma! Não, amigo. É pro outro lado que nós vamos. E você e eu, juntos, agora! O fim. Eu nunca agradeci você, Haku. Eu peço desculpas por isso. Sakura. É difícil respirar com você em cima de mim. Sasuke! As coisas acabaram bem, apesar de tudo. Sabia que ia conseguir. Você é muito legal pra terminar assim. Ele nunca quis fazer isso. Desde o início. Ora, ora, as surpresas nunca acabam. Incrível. Peguem eles! Antes de colocarem o pé na nossa aldeia, vão ter que passar por cima da gente! Eu acho que ainda tenho chakra suficiente pra ajudá-lo nisso. Jutsu Clones da Sombra! Eretiro Kakashi! Vitória! Kakashi, eu queria te pedir um favor. Me leve até ele. Eu queria acompanhá-lo. Ele me disse que de onde ele veio sempre levava. Sempre! Tá legal! Acabo de tomar uma decisão. De agora em diante, eu acharei meu próprio jeito ninja! Sasuke, quando a gente voltar, vamos fazer alguma coisa juntos? Acho que não. Obrigado. Sakura, eu posso sair com você se quiser! O quê? Essa era uma conversa particular! Me manda!